Aí galera do Jornal Team, meu nome é Neto, sou do Progresso, queria parabenizar a toda essa equipe aí dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus, fez um trabalho maravilhoso, os jovens todos engajados, empolgados, trabalhando, juntando alimento e fazendo a festa, isso é o que importa. Valeu galera, um abraço a todos.